Oi! Oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui para fazer o desafio Se cair ou morrer, tem que colocar o terceiro item do inventário, gente. Como é que funciona? É assim, ó, se eu cair ou morrer, eu vou ter que colocar somente o terceiro item aqui na minha skin. Por exemplo, terceiro cabelo, terceiro chapéu, terceiro rosto. E a gente vai ver no final do vídeo como é que ficou a minha skin. E o legal é a gente tentar continuar a ficar igual, gente. O que eu acho que vai ser meio difícil. Então já deixa o seu like e bora lá, gente. Vamos aqui na primeira fase. Ai, não me disse que tem que escolher, gente. Ai, meu Deus. Ai, gente, não era esse. Ai, eu já vou ter que mudar de item. Ok, gente. Ai, mas detalhe, só vale uma morte por fase, gente, beleza? Porque senão não ia dar certo, né? Tá, qual que era mesmo? Eu já me esqueci, era o vermelho. Era o amarelo. Meu Deus, gente, sou esquecida demais. Tá, será que é o verde? Acertou. É o verde, gente. Boa. Então já vamos colocar aqui o mudar de item, né? E, gente, vocês vão estar vendo aí a tela em algum canto do vídeo. Então, meu terceiro cabelo aqui é este. Então, deixa eu dar reset aqui. Ele é muito fofo, gente. Olha. Meu Deus. Tá, vamos ver se eu vou continuar de panda até o final do vídeo. E agora, gente? Peraí, com essas fases aqui é meio complicado, gente. Vamos considerar que essa fazia parte daquela, né? Porque senão não vai dar muito certo. Porque não é bem eu que tô morrendo, sabe? É o jogo que tá fazendo eu morrer. É, tá bom. Agora eu vou nessa. Nossa, eu jurei que era. Tá, pera. Vai, menininha. Será que é o verde? Amarelo? Não é amarelo, é vermelho, gente. Tá, vamos lá. Será que é o verde? Ela tá tentando fazer aquela tática lá de passar a câmera, mas não tá dando certo, né, menininha? Aqui, gente. É esse, é esse. Bora lá, então. E, por enquanto, estamos só com o cabelo, gente. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar aqui, gente. Ok. Nossa, que fase é essa? Meu Deus. Tudo bom. É uns quadrados, assim, tipo uns... Tipo um... Como é que eu não me enquadro? Tudo bom. Tá, gente, vamos lá. O que é isso? Sorvete? Não, sorvete não. Aqui é esse negócio que bota um sorvete. Eu juro que foi sem querer, gente. Tá, beleza. Vamos passar aqui, gente, que daí eu já coloco o próximo. O que é isso? Gente, eu tô morrendo de moscando aqui. Calma, deixa eu colocar a câmera em cima. É que eu tô pulando muito longo, daí eu acho que eu não vi. Enfim. Meu Deus, Natasha. Não consegue, né? Calma, gente. Eu tô afobada. Pera, pera, pera. Momento Natasha afobada. Calma aí, gente. Quando eu tô com pressa... Não sei por que eu tô com pressa, mas eu não sei. Enfim, eu acabo fazendo isso. Vamos mudar aqui, então, o rosto, gente. Vamos colocar o terceiro, que é este. Ok, com a máscara vai ficar um pouco estranho, né? Porque não combina, gente. Ai, gente, será que eu vou continuar de panda até o final do vídeo? Tomara que sim, né? Ai, gente, eu amo tanto meu macacão. Pelo menos meu macacão. Vamos lá, gente. O que será que a gente vai se transformar aqui? Meu Deus. Vamos pulando. Ai, o link desse ob vai estar em descrição, caso vocês queiram jogar. Esse ob é muito massa. E agora, vamos pular aqui nos... Parece uns milhos isso aqui, gente. Não sei o que que é. É uns cubos. Aqui, beleza. E agora, será que... Acho que não pode... Pusar... Oxi! Pera. Pera, não pode pular no vermelho. Tá, gente, eu vou pular no cantinho. Ai, eu já vou ter que mudar mais coisa. Agora que eu vou reparar. Tá, gente. Ai, meu Deus. Não valia esse, mas ok, gente. Porque eu não sabia, mas tudo bem. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui. Agora vamos para roupas. Vamos colocar o terceiro... Terceiro? O terceiro chapéu... Ah, bom. Ele não tirou a minha toca, gente. Então, eu vou ficar assim por enquanto. Então, como dá de colocar mais de um chapéu, gente. Se eu morrer de novo, eu vou colocar... Não, eu vou tirar daí. Vou colocar o outro item. Enfim, gente. Depois eu tiro a minha toca. Vamos lá, então. Estamos passando aqui pelas paredes. Ah, é, gente. Boa. E olha esses brincos. É muito fofo, gente. Muito fofo. Será que dá de pular por aqui? Dá. Eu não ia ficar fazendo a cobrinha toda ali, gente. Não ia fazer toda aquela cobrinha. Tá aqui. Vamos, tipo, olhando e... Gente... Será que eu vou ficar assim até o final do vídeo? Eu não sei, gente. Tô ansiosa. E eu não tô morrendo sem... Por querer, quer dizer... Por querer. Porque eu tô morrendo sem querer mesmo. Que eu estou muito afobada hoje. E agora? É no... Eu acho que é nesse, né? É. Se não fosse nesse, eu já ia ficar... Ué, o negócio tá lá do outro lado do mundo. E eu tenho que pular nele? Tipo, não dá certo, né? Misericórdia. Tá. Que foi, foi, gente. Meu Deus. Quase que eu pulei ali no negócio que eu não devia. E agora? Eu acho que é no marrom. Acertou. Ufa, gente. Eu ia pular no amarelo? Eu juro que eu ia pular no amarelo. Eu tava com cara que era pra pular no amarelo, né, Natasha? Ai, gente. Não creio. Como é que passa essa parte? Ah, tá. Ah, eu trisquei o pé. Beleza. Deixa eu tirar a minha toca. Vou colocar uma camisa, então. Gente, essa camisa é muito legal. Tá. Gente, lembrando que esse vídeo não é pra me achar nem nada antes que vocês comentem. Ah, Natasha tá se achando. Não, é só um desafio mesmo de trocar pelo terceiro item do inventário, gente. Então, é isso. O terceiro item do inventário da parte dos mais recentes, gente. Só pra deixar claro. Que eu fiquei parando pra pensar aqui. E vocês pensaram que é o terceiro item do inventário, tipo, desde o início? Eu posso fazer um vídeo assim também, gente. Se vocês quiserem, tipo, o terceiro item do inventário, assim, dos comprados mesmo. Também dá de fazer. É só vocês deixarem muito like e comentarem se vocês querem esse desafio, ok? Então, vamos lá. Ai, podem dar suje... Dá, dá, dá. Pagar, Gana, tá? De dar sugestões aí de desafios. Ok. Quando eu ia falar que eu não tava morrendo mais, aconteceu isso, gente. Vamos lá. Camisetas. Ok, gente. Ai, que legal um colar, gente. Deixa eu dar reset aqui. Gente, eu sinto que no final desse vídeo eu vou estar sem nada da minha skin original, né? Porque por enquanto só tem a minha roupa de panda e o meu rostinho, gente. O rostinho quer dizer a máscara. Vamos lá, gente. Aqui, vamos falar nesse roxo. E agora nesse branco. É o quê? Tá, gente? Eu tô ficando doida já. Ok, essa fase é fácil, né? Só uma linha. Parece uma régua. Sabe aquelas réguas de usar na escola? Então, parece essa fase. Aquela, gente. Nem sei o que eu tô falando. Tá, e agora é as réguas de outro jeito. De criador. Ele tava sem criatividade. Aí ele disse, eu vou colocar a mesma fase, só que de outro jeito. É isso, gente? Vamos lá. Ai, tô com medo de bugar. Sei lá. Tá aqui. Pula, pula, pula. Ai, que susto. Eu jurei que ia cair, gente. Eu jurei que eu ia cair ali. Então, vamos lá. Foi por pouco essa. Tá, é no verdinho. É tua H, gã. Que, 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 que. Vim a ver que é bom pra tu. Ai, ai, gente. Tudo bom. Vamos pular aqui no H. Ai, ai, meu Deus. Mais H, gente. Ó, agora o criador do jogo aí pensou. Hum, o que será que eu vou colocar? Ah, eu vou repetir o H umas três vezes. Só vou mudar de cor e de posição. Pronto. Criou três fases aqui, gente. Ai, ai, vamos lá, gente. Meu Deus. Vamos escalar. Estamos em uma nova era. É o quê? O que é isso? Parece, sei lá, uma coxinha. Ok, eu acho que eu tô com vômito. Não, olha. Se juntar a parte de cima com essa de baixo, vira uma caixa. Ok, gente. Não estou, não estou batendo das ideias hoje, não. É o quê? Olha, eu acho que eu tô durando, gente. Tô durando aqui com a minha roupa. Por enquanto não morri mais, então tá de boa. Deixa eu pular aqui e vamos pular. É o quê, tá, gente? Quantas vezes eu já falei é o quê nesse vídeo? Alguém conta pra mim aquelas. É o quê? 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 Vamos pular nos papéis higiênicos. Não parece papel higiênico, gente? Parece papel higiênico. Vai dizer que não. Ó, agora temos os papéis higiênicos de ouro. Olha, é dourado, gente. Papéis higiênicos de ouro. E agora temos o mega papel higiênico. Vindo diretamente da floresta amazônica. Gente do céu. Quantos tadinhos também antes desse vídeo. E agora vamos para o quê? O quê que é essa fase? É um super cano. É um cano? É só um cano. É o quê? Tá, gente. Agora o criador deu a ideia de fazer essas coisinhas aqui. Esses canos. Tudo bom. Nossa, mais um cano, gente. Ok. O quê que é aquilo? É um dado? Parece um dado. E agora? Será que é pra pular no vermelho? Não, não é pra pular no vermelho. Menos mal. Vamos pular. Nossa, quase que eu me joguei ali. Gente, o que é isso? Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. É o quê? Tá, eu tenho que parar de falar o quê? É o quê? Ai, ai, gente. Vamos lá, então. E eu ainda não morri mais. Então eu estou feliz demais. Gente, eu vou passar mais umas três fases. Aí eu vejo. Aí acaba o vídeo. Ai, que elas. Tá, vamos lá aqui. Ai, não estou bem, gente. Estou doida. Estou doida destodinhos. Dos todinhos estou doida. Tudo bom? Eu nem sei. Eu disse que ia passar três fases. Estou passando 10 mil. Gente do céu. O que é aquilo ali, gente? Estou curiosa agora. Pera. Nossa, é um Z gigante. Pera. Ué, gente. Eu fiquei boiando. Será que é para ir para cá? O que é isso? Será que... Entendi. Não sei se eu entendi. Entendi. Não sei se eu entendi. Entendi. Não sei se eu entendi. Tá, ok, gente. Vamos lá. Eu não sei se está certo o meu pensamento. Mas acho que dá hora de ir por ali também. Ou não. Ah, gente. Não dá o pulo. Nossa, gente. Nossa. Vamos lá. Vamos passar mais essa. E mais essa. E mais essa. E mais essa. Ai. Eu morri. Como assim? Ah, não podia encostar no ver... Ah, não. Não. Creio, gente. Ok, gente. Vamos nos despedir do nosso macacão. Vou colocar o terceiro aqui. Ai, vou ficar muito fofa, gente. Ai, que fofa, gente. Olha esse look. Gente, vamos passar mais essa última fase aqui. Então, eu espero que eu não morra ela de novo. Aê, pessoal. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. E olha só. Esse foi o resultado aqui da minha roupa. Depois de eu morrer tantas vezes. Nem sei quantas que foram. Mas tudo bem, gente. Então, comenta aí o desafio. Se vocês quiserem que eu faça com o quarto item do inventário. Tipo, dos mais recentes. Ou dos mais velhos. Vocês comentam. Tipo, Natasha faz o desafio do terceiro item. Só que versão dos mais velhos. Entendeu? O que eu vou estar fazendo pra vocês. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.